E aquela lança... Vai rolar! Aí que era mesmo, aquela lança perfume Um, dois, um, dois Eu sei que você fica insegura ao meu lado Não atura minhas loucuras E acha que eu sou um cara abusado Mal comportado, despreocupado com o futuro Que vive em fuso horário, sempre na contramão Eu sei que você detesta tudo que eu faço Faz cara feia pro meu cabelo Pros meus papos Não suporto as minhas gírias E o jeito que eu dirijo Não gosta dos meus amigos De sono em fogo Arruma entrega e não aguenta As baladas que eu frequento Mesmo que você diga que eu sou o seu problema Mesmo que você fale Não vale a pena Eu quero ficar com você Eu quero dançar com você Eu quero ficar com você Eu quero dançar Eu sei que você fica insegura ao meu lado Não atura minhas loucuras E acha que eu sou um cara abusado E acha que eu sou um cara abusado Mal comportado, despreocupado com o futuro Viver em fuso horário Viver em fuso horário Sempre na contramão Eu sei que você detesta tudo que eu faço Faz cara feia pro meu cabelo Pros meus papos Não suporto as minhas gírias E o jeito que eu dirijo Não gosta dos meus amigos De sono em fogo Arruma entrega e não aguenta As baladas que eu frequento Mas mesmo que você diga que eu sou o seu problema Mesmo que você fale Não vale a pena Eu quero ficar com você Eu quero dançar com você Eu quero ficar com você Eu quero dançar Eu quero dançar com você